Veja os destaques do Ministério da Economia nesta semana. O Governo Federal anunciou nesta semana a criação da Carteira Nacional de Identidade. A medida vai utilizar o número do CPF como identificação única do cidadão em todo o país. A emissão da carteira será gratuita e os institutos de identificação terão prazo até 6 de março de 2023 para se adequar à mudança. Nosso presidente digital preside um país que é o quarto maior mercado digital do mundo e conseguiu ser uma referência num estudo que o Banco Mundial fez, que elegeu o Brasil como o melhor governo digital das Américas. A arrecadação federal de janeiro de 2022 foi a maior de toda a série histórica. Somente neste mês, o país superou a marca de R$ 235 bilhões arrecadados. O valor é 18% superior ao alcançado em janeiro de 2021, já descontados os efeitos da inflação. Esse é mais um sinal de que a economia segue em crescimento. A Receita Federal preparou um pacote de inovações para o preenchimento do Imposto de Renda. Para simplificar a vida do contribuinte, a declaração pré-preenchida estará disponível a partir da autenticação via portal Gov.br. As declarações podem ser entregues a partir do dia 7 de março. Outra novidade é que o contribuinte poderá receber sua restituição pelo PIX. Acionistas da Eletrobras decidem pela desestatização da empresa. As próximas etapas do processo de desestatização serão a divulgação das demonstrações financeiras de 2021 da Eletrobras, prevista para 14 de março, e a decisão do TCU sobre a modelagem da desestatização em data a ser definida. Confira essas e outras notícias em gov.br barra economia e nas nossas redes sociais.